Abrindo as comemorações da tarde, aqui em Cipó, temos o eletrizante Pop Cross. Uma competição do Motocross com jovens cipoenses em manobras radicais que agitam a nossa cidade. A realização do nosso amigo, percursor do movimento de motos de Cipó, Pirassom e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Cara, maravilhoso. E hoje, com o suporte que eu estou tendo aqui, o campeonato municipal, você hoje, a Secretaria de Esporte, me dando todo o apoio, desde o início a gente sempre se falando. E é isso que a gente quer, é o apoio para que tudo venha a acontecer com o sucesso que está certo. O Pop Cross fica por aqui, mas vem comigo que já tem festa acontecendo lá na cidade.